Tanta gente no meu rumo Mas eu sempre vou só Nessa terra desse jeito Já não sei viver Deixo tudo, deixo nada Só do tempo Eu não posso me livrar E ele corre para ter Meu dia de morrer Mas eu tiro do lamento Um novo canto Outra vida vai nascer Vou achar um novo amor Vou morrer só Quando for Jogar o meu braço no mundo Fazer meu duplo de homem Matar com amor Essa dor Vou Vou Fazer desse chão Minha vida Meu peito é que era Deserto O mundo já era assim Tanta gente no meu rumo Já não sei viver Só Foi um dia Foi um dia Sem jeito Que eu vou contar Certa moça Certa moça me falando Alegria De repente ressurgiu Minha história está contada Vou me despedir Vou me despedir Minha história está contada Vou me despedir Vou me despedir Vou me despedir